Música Fala galera, beleza? Estamos novamente aqui no World Airplane E como vocês podem ver, finalmente eu peguei a Demister lá Basicamente ela virou pra mim e falou Chega esse maluco, já tá sofrendo demais, deixa eu sair daqui da gaiola Beleza, ainda não biudei ela totalmente, tenho que subir ela para o nível 100 Mas ela já tá com uns equipamentos aí previamente utilizados Quem sabe aí eu faço alguns testes aí mais pra frente sobre algumas sinergias e composições E ver qual que se sucede melhor a ela, né? Mas não é o assunto desse vídeo Hoje vamos falar aqui a respeito de como vocês vão estar obtendo Adder dentro do jogo Isso pra quem tá começando e pra quem já joga também, né? Basicamente vocês pediram, não todo mundo, mas uma galera aí tava perguntando Como que é o farming de Adder dentro do jogo, sendo free to player E o assunto desse vídeo é basicamente sobre isso daí Então vou pedir pra vocês apenas se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem o like Pois ajuda muito na divulgação da plataforma E a todos os membros do canal, muito obrigado por continuamente me apoiarem E se você quiser por apenas um em 99, você também pode me apoiar, beleza? Vamos lá galera, a gente tem meios de conseguir gema dentro do jogo Que são meios fixos, variáveis e cumulativos Sendo primeiramente os meios... Não vai ser tipo separado, né? Vai ser tudo escalar, mas vou falar aqui a medida Diariamente a gente consegue fazer as missões onde nível de atividade 80 a gente ganha 5 180 mais 15 e 260 a gente ganha mais 30 Totalizando um total de 50 Adders diariamente que podemos estar obtendo Nas missões semanais a gente consegue também a mesma coisa Só que o valor é um pouco maior, sendo 50 com 50 de atividade e 200 com 150 de atividade Dando 250 gemas semanais E na parte de Achievement, são vários que temos de conta de heróis, de gears e de batalhas E cada um deles aqui tem um valor de gema que é cumulativo dado por determinadas categorias Concluir mapas, concluir side history, concluir upgrade nos seus heróis Obtenção de gears, vincular conta, entre outras coisas aqui que vão dar bastante gemas E aqui são variadas, então pode ser que dê até mais de 2 mil aqui se eu não estou enganado E só que são missões de late game, então é com base na sua progressão como jogador Temos a parte do Grove Goyle Eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui O Grove Goyle basicamente é o local onde vocês vão dar upgrade nos seus heróis Para subir a barra e ganhar porcentagem para todos os personagens Entretanto aqui, por cada um dos 51, 52 personagens que temos dentro do jogo A gente ganha 120 Adders por cada personagem 6 estrelas que tivermos dentro do jogo Então basicamente, chegando 5 estrelas, 6 estrelas Você vai ter esses valores para estar resgatando Totalizando 120 por cada um personagem E se for levar em consideração todos os personagens que temos São tipo 6 mil Adders Desde que você tenha todos os bonecos 6 estrelas Também é uma coisa late game, pois demora muito Não é uma coisa que vocês vão focar de imediato Mas é só para vocês saberem que tem como obter bastante gema aqui Relationship Aqui basicamente é um sistema de afinidade dos personagens Personagens que fazem parte da história, que tem um certo grau de afinidade Seja por serem irmãos, seja por ser demônios, seja por ser algum personagem de uma família em questão Elisa, Beth, entre outras coisas O time inicial, os aventureiros inexperientes Enfim, a gente tem vários valores aqui que podem ser obtidos Mas aqui depende da aquisição dos heróis Esse aqui é mais fácil de pegar, porque você só precisa ter todos os bonecos do jogo Então você não precisa focar em transcendência de ninguém É só pegar o boneco, registrar a primeira vez e está pronto Você já consegue resgatar desde que tenha alguma outra coisa aqui pendente Aqui dá para você pegar até 2.040 Adders tranquilamente Só que também é outra coisa com base na progressão Afinal de contas você precisa ter todos os personagens, certo? Ou pelo menos todos que foram registrados aqui até atualmente Outro meio que a gente tem também é a parte da Gear Armamentos exclusivos e armamentos de talismã No caso a gente consegue pegar também o valor de Adder Cumulativo, ele vai subir na barra Depois que você atinge o marco de 10.10 vai ter uma nova barra De 0 até barra 15 Subindo, então acredito que seja 5, 10, 15, 20, 25 Eu não sei até quando vai esse nível de coleção aqui Mas talvez seja até o nível 5 Dá para dizer que dá para tirar uns 400 gemas aqui, tranquilo Se tiver mais do que 5 níveis, por assim dizer Dá até para pegar um pouquinho mais É cumulativo também A gente tem outro local que é o próprio login O login da guilda Vindo aqui na guilda, se você não faz parte de uma guilda Eu já recomendo que vocês entrem Assim que vocês liberarem Procure uma guilda casual, vai crescendo com a galera Login da guilda a gente consegue obter aqui Um total de 150 semanalmente também Então com os 250 da missão semanal do jogo Mais semanalmente daqui A gente consegue pegar tranquilamente 400 Adders Então dá para você ir racionando bem os seus recursos Para pegar os seus banners favoritos Personais novos e afins Falando de login ainda, temos o login diário Você clica aqui na parte do confeite Vem aqui na parte desse check-in Com o sinalzinho de verificado E aqui você consegue No primeiro domingo Você pega 500 gemas E no último domingo do mês Você pega mais mil Totalizando aí 1500 Equivalente a 10 tiros nos banners comuns E banners normais Rotativo de personagens Sem ser o banner da Demiurgo Os banners prêmios Então mais 1500 aqui Além disso A gente vai ter também aqui A Veronica Supply Pack Esse aqui é um pacote inicial Onde você vai pegar mil gemas No total Sendo 300 no primeiro dia E 700 no terceiro dia de login O evento em si é muito longo Mas até o ano que vem já acaba Então é conveniente Até o ano que vem não É até o ano que vem Mais ou menos lá para novembro Dezembro Já deve ter acabado isso aqui Além daqui também Do Veronica Supply Pack A gente vai ter a Our Own Misha Esse é o modo de jogo Que a gente tem que concluir As áreas do jogo Para estar liberando As recompensas Então esse aqui você consegue pegar Até no mesmo dia Se você tiver energia suficiente Então concluindo o primeiro capítulo Você vai ganhar aqui mil headers Concluindo o quarto capítulo Vai ganhar mais mil headers E concluindo o quinto capítulo 5.5 mais especificamente Mais 1500 headers Que vai totalizar Em um total de 3500 headers E tem a parte 2 Desse evento também Que concluindo o capítulo 10 Do modo normal Você ganha mais 1500 headers Tem vários códigos ativos Que vindo aqui na parte de Settings Account Enter coupon Todos estão aí na descrição Que vocês podem estar copiando Não sei se tem algum Que está inspirado Mas acredito que não Vocês vão colocar aqui São variados códigos Com variadas recompensas Mas acredito que vai dar Mais de 2000 headers Para vocês E se tiver algum Que esteja inspirado Vocês podem me avisar também Além disso A gente tem o sistema da base Esse aqui ele só vai ser Um pouquinho Um pouquinho Mais eficiente Se você já tiver Com a sua Manage Facility No máximo Ou seja Tudo aprimorado Principalmente a parte Do gerador de antipartícula Onde Por hora Você vai estar ganhando Adder Adder Então no meu caso Aqui no nível máximo 2.8 Por cada uma hora A geração aqui Só que diferente Do Epic Seven A gente não tem Aquele bônus De 200% Então é sempre O valor fixo Que está aqui É um valor simbólico Mas não dá para dizer Que ainda não seja Então se somado 33 por dia Ou por hora Se você logar Todos os dias Quando totalizar Alguma coisinha Que você Sempre está pegando Sempre está abastecendo Porque tem um limite máximo Que pode ficar Estacado aqui Bom É no período De 12 em 12 horas Então você pode Colocar um despertador Recuperar tudo E aí você consegue Recuperar aí Um valor maleável Assim De Adder Que a longo prazo Pode ser útil Para você Beleza Além disso A gente tem um dos modos Que provavelmente São regulares Semanalmente Assim como os logins E tudo mais Que é a arena Onde a gente tem Dois tipos Primeiramente A gente tem aqui O Memorial Match Onde podemos enfrentar AIA Igual do Epic Seven E o grau de poder De cada um deles Aqui vai ser baseado No elo Então vocês vão poder Ver que não é muita coisa Aqui 32 minutos no máximo E vocês ganham Até um total de 20 adders Aqui Diariamente você pode Estar fazendo essa conquista Então 20 adders No período de 30 dias Bom Dá para dizer Que é um valor Maleavelmente alto Então vale a pena Pelo menos Vocês fazerem Os últimos Aqui Eu não recomendaria Fazer necessariamente De ouro para baixo Só o Só o de Quer dizer É de ouro para baixo Só o de ouro para cima Esses três aqui Já é um valor simbólico Aqui se somado No período do mês inteiro Fica bem bacana Além disso A gente tem o outro Aqui que é o Recompensa Recompensa de informação Vocês vão começar No elo bronze Bronze 3 Sem pontuação Sem pontuação Nem nada Subindo de elo Vocês vão ganhar Para o bronze Dois Sem jaders Bronze 1 150 Prata 200 Prata 2 300 Prata 1 400 Sempre a primeira vez Que você chegar no elo Você vai estar ganhando Um valor fixo E um semanal Se você se manter Até o final Da semana Do reset Que é no caso De virada de sábado Para domingo Já que para eles É um dia A frente do nosso Então É legal Dá para pegar valores Bem altos Se você estiver No top Obviamente Mas a partir Do mestre Você já consegue Pegar um valor Maleavelmente bom Ou pelo menos Dentro do top 100 Você já consegue Pegar 800 Semanalmente Fora tudo Que você pega aqui Que totalizando Os garantidos São um total De 16.150 Edders A partir do momento Que você chega Até o mestre 1 Pela primeira vez E o restante É variado Semanalmente Com base no elo Que você se mantém Enquanto você vai pegar No fim do reset Então É um negócio Bem bacana Outro que a gente tem É o modo arena Esse não é nenhum segredo Só que aqui A gente vai separar Sobre duas Duas categorias A gente tem um modo Modo arena Não, modo aventura A gente tem o modo normal E o modo hardcore O modo normal A gente tem um total De 10 capítulos Bem como no hardcore Tem só que Aqui a gente tem Mais capítulos De batalha Por cada um Capítulo Ou seja Normalmente vai ser Entre 11 10, 11 A 12 capítulos Totais Que podem ser lutados E cada um Desses capítulos Aqui nos possibilitarão 3 estrelas E cada uma Estrela representa 5 de Edders Então Pelo Que eu posso dizer Assim Um cálculo Não totalmente Eu não calculei Assim ao ponto Mas eu consigo riscar Que é um valor Aproximadamente De 5.000 750 Edders Se for levar Em consideração O bônus De recompensa Diária Afinal de contas A gente tem Bônus De recompensa Diárias Que são Todas as cutscenes Vai dar 35 gemas Fixos E vai ser Mais 15 Por cada um Capítulo Então Acho que Dá até Mais de 5.000 Se for Falar Ao pé Da letra Isso Só no Modo Normal E no Modo Hardcore Que tem Menos Batalhas Normalmente São 5 Capítulos Lutados E 2 Cuts Vai dar Em torno De 780 Gemas Depois Que você Conclui Tudo E pega Todas As estrelas E no Caso Das Rewards 750 E as Rewards Vai ser 780 Dá para dizer Que dá Para pegar Pelo menos Aproximadamente Até 6 7.000 De Edders Somado Sobre O Modo Normal Hardcore E tudo Que tem Então É um Valor Bem Interessante É um Valor Que Bom Ajuda Ajuda Outro Que a gente Vai ter É sobre O Codex Também Voltando Aqui Na parte Da Side History Onde A gente Vai ter Várias Missões De História Para Estar Fazendo E Cada Uma Dessas Missões De Histórias Aqui São Um Total De 21 Vai Ser Até Um Aproximado De 4620 Edders Levando Em consideração Que são Vários Capítulos Cada Um Desses Capítulos Alguns Terão 9 Capítulos Alguns Terão 11 Capítulos Alguns Terão 12 Capítulos É Totalmente Randômico Alguns Terão 8 Capítulos Então Assim Cada Uma Estrela Vai ser 15 Então Você Faz A Soma 15 15 15 15 Tem Os Que São Cuts Cuts Que Vai Dar 35 E Você Soma Sobre O Valor Total Vai Dar Aproximadamente Esse Valor Se Não For Esses 4 Que Eu Falei Isso Obviamente Você Tem Que Ter Todos Os Bonecos Que Tem Sai De História Atualmente Ativos Vai Ser Pelo Menos Acima Dos 3 000 Isso É Quase Garantido Pelo Menos Eu Posso Dizer Para E Por Último A A Skyward Tower Skyward Tower Em Alguns Andares Aqui A Gain De Gema De Eder Sendo Primeiro Aqui No 30 Onde A Pega 250 O Segundo São Mais Aqui Para Cima No 70 A Pega Mais 300 E Eu Acredito Que Tem Mais Um Aqui Em Cima Cadê Cadê Mais 450 Totalizando Mil Eder Que Você Pode Pegar Somado A Conclusão Geral Da Torre Como É Outro Valor Simbólico Mas Ainda Não Deixa De Ser Um Valor Que Você Pode Estar Pegando E Outros Meios De Obter Seria Através De Eventos E Afins Que Eventualmente Vai Tendo Dentro Do Jogo Aí Já Fica Uma Coisa Mais Situacional Por Assim Dizer Bom Esse Foi O Vídeo Espero Que Eu Tenha Falado Todos Os Meios Possíveis De Mesmo Tá E Não Calculados Né São Estimativas Que Eu Coloquei Seria Mais ou Menos 7.780 Então Você Consegue Pegar Um Valor De Até 40.900 Adders Gratuitamente Dentro do Jogo Dentro Tudo Que A gente Tem E O Restante Seria Mais Semanalmente Você Fazendo As Arenas Logins Diários Do A Guilda Logins Diários Normals Missões Semanais E Missões Diárias Então Acho Que Você Consegue Pegar Pelo Menos 25 Tiros 30 Tiros Brincando Semanalmente Contanto Que Você Entre Todos Os Dias Faça Tudo Que Tem Que Fazer Das Missões Bonitamente E Dependendo Obviamente Do Do Rank Arena Então Assim Eu Acho Que Até O Rank Do Não Está Sempre Ativo Então A Não Pode Levar Isso Como Meio De Farm Garantido E Sim Como Alternativo Mas É Isso Espero Que Novamente Peço Que Se Inscreva No Canal Ative Sin E Deixe O Like Pois Me Ajuda Muito E É Isso Fiquem Bem